Então, para Dostoevsky, socialismo sem dimensão de espiritualidade, sem que o ser humano possa se ver com as suas próprias faltas e interagir de outra maneira, redunda em niilismo, redunda em autoritarismo. Bom, a gente fala isso, se eu falasse isso como autor do século XXI, olhando para o século XX, vocês iam me chamar de profeta do Jaído, de leitor da história a contrapelo, dos resultados presentes, tentando buscar anacronicamente as causas do passado. Agora, quando o autor fala sobre isso no século XIX, antes dos fenômenos, antes da tomada do poder por parte dos revolucionários e nas condições em que as revoluções, os regimes foram implementados, é interessante a gente pensar.